Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui ao canal a mais um vídeo de Motorhome que está à venda aí para vocês. Aí está na tela, Motorhome Renault Master, bem completa, hein? Como vocês podem ver, tem esse todo aí também na lateral do veículo, cobrindo aí toda a lateral e também este veículo está equipado com placa solar. Olha só que bonito que está esse modelo, né? Um exemplar aí, muito legal mesmo. Tem uma escada aí nessa parte de trás, né? Para você poder acessar o teto do veículo. Como vocês veem, janelas específicas aí para Motorhome, uma pintura aí bem bonita mesmo. É muito bonita essa Renault Master. Olha só, essa lateral também do veículo, né? Realmente o Motorhome aí, top de linha para você, você que está procurando, né? Um Motorhome, van, está aí. Uma grande oportunidade para você adquirir o seu Motorhome. A placa solar é de 300 watts e a bateria estacionária também, Freedom, 240 amperes. O veículo aí já está prontinho, né? Para você pegar a estrada, o veículo aí preparado para Motorhome. É uma Renault Master 2.5 DCI, 16 válvulas, 115 cavalos a diesel, né? Motor a diesel, tem vidro elétrico, trava elétrica, ar-condicionado, direção hidráulica, alarme, som, tem câmera de ré e o veículo aí está com 240 mil quilômetros rodados. O veículo aí dá para rodar muito ainda. Aí está a placa solar, né? No teto e também aí a gente consegue ver o todo nessa parte da direita e aí também a antena, né? Tem antena aí também no Motorhome. Você que gosta aí de assistir TV, né? Tem aí o Motorhome bem completo para você. O veículo aí que está disponível, está à venda, o proprietário então está vendendo este veículo, né? Vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo o contato aí do proprietário. Se você gostou, quer tirar mais algumas dúvidas, ficou em dúvida com alguma coisa, pode entrar em contato diretamente com ele. E aí está o aquecedor também de passagem, Lorenzetti, né? O que o pessoal costuma usar nos Motorhomes. Tem também o botijão a gás aí, é um P13, né? Nesse espaço aí do Motorhome. E aí já está o cockpit do piloto. Você pode ver que tem os bancos aí bem confortáveis, né? Deste Motorhome. Veículo aí muito bonito, né? Muito bem cuidado. Está com 240 mil quilômetros rodados. Fabricado a gás, né? Foi feito no ano de 2020. Tudo feito em chapa naval, revestido com fórmica branca e preta. Emplacado aí, né? Já está documentado como Motorhome para quatro pessoas, tá bom pessoal? Então, quatro pessoas aí no documento deste Motorhome. O veículo aí pronto, né? Pronto para você pegar a estrada e curtir com a família, amigos, né? Motorhome aí já está tudo inteirinho. Muito bem cuidado, como vocês podem ver nessas imagens. Aí está o detalhe das caixas de água também, né? O veículo aí com caixa de água aí também que você vai ter autonomia na estrada. O ano do veículo é 2007, né? Para você que gosta também de saber o ano do veículo, né? E a casa foi feita no ano de 2021. Então, o veículo aí relativamente um ano bem bom, né? O veículo também está em ótimo estado, como vocês conseguem ver nessas imagens. Também tem climatizador, 12 volts. Uma iluminação aí também muito bonita para dar um destaque aqui na casa, né? Toda em LED. A caixa de água ali, de água potável de 180 litros. A caixa de água servida também de 80 litros. E a caixa de detritos também de 80 litros. Piso emborrachado. E o proprietário também aceita aí uma outra master passageiros, né? No negócio. Então, você que tem aí uma troca, né? Ele está aceitando uma troca aí no veículo. Aí está a parte da cozinha. Uma cozinha bem ampla, fogão, cooktop, duas bocas, né? E também o frigo bar aí, bem bacana. A TV ali nessa parte da sala. Você pode ver que tem também essa janela, né? É uma dinete, né? Pessoal, uma dinete um pouco menor. Você pode ver que também a mesa ali, ela pode ser... agora está recolhida, né? Você pode montar a mesinha ali e sentar ali. Pode trabalhar, fazer suas refeições aí tranquilamente. Janelas aí com cortininhas também. Aí está o detalhe do frigo bar e também aí a parte da dinete, né? Que ela fica... abre, né? Para dar um espaço maior aí no seu motorhome. Motorhome, então, que está disponível, está à venda, né? O valor já já vou passar para vocês, que o proprietário está pedindo, né? Para este motorhome Renault Master ano 2007 e a casa foi feito no ano de 2021. Veículo aí já pronto, né? Tem placa solar, você vai ter autonomia de energia, também tem água, né? Então, você vai ter alguns dias aí de autonomia na estrada sem precisar abastecer, depender de camping também. Então, isso também é bem legal, né? Para este tipo aí de motorhome. Você que procura um motorhome mais compacto, né? Ele está preparado aí para quatro pessoas, documentado já, né? Motorhome. E aí está a parte da dinete, então, com a mesa montada, fica bem bacana, dá para sentar duas pessoas aí bem tranquilo. Tem a TV ali também, janela bem grande com cortina, né? Então, motorhome aí bem feitinho, né? Bem compacto, mas está pronto, completo para você pegar a estrada. O valor já já vou passar para vocês. Lembrando que a gente não tem vínculo com o proprietário, né? A única coisa que a gente pede para vocês é que vocês se inscrevam no canal, deixem um like, né? Para a gente ir também neste canal. Lembrando que a gente tem vídeos aí todos os dias, né? A gente tem van, combi, microônibus e também ônibus motorhome maiores, né? Então, tem de todos os valores também para você poder escolher e sempre ficar atento aqui no canal. E o detalhe do banheiro, chuveiro também padrão que o pessoal usa no motorhome, uma pia, banheirinho aí também bem completo neste motorhome. E o valor, então, que o proprietário está pedindo para essa van, motorhome completa, uma Renault Master, né? Já está aparecendo aí na tela para você. R$ 240 mil, é a pedida, então, para este motorhome. E aí, o banheiro também está equipado, não é porta-pote, né? Um vaso aí com pedal. É o que o pessoal aí usa bastante nos motorhomes, né? É bem prático, bem, bem bom mesmo. Então, está aí este motorhome completo à venda, tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado de mais este vídeo aqui no canal. Hoje, trazemos essa van que está à venda, aí para você. Um grande abraço, não se esqueça, se você não é inscrito, se inscreva aqui no canal, deixa aquele like e deixe um comentário aí o que você achou deste motorhome aí para a gente, tá bom? Grande abraço e tchau, tchau!